Para muita gente acho que é surpresa, mas para quem está aqui no dia a dia sabe que o Campeonato é difícil, mas nem tudo é impossível, a gente conseguiu vitórias fora de casa e depois daquela derrota para o Flamengo, a decisão, alguns jogadores sentiram, mas teve um jogo contra o Cruzeiro, se não me engano, contra o Atlético, onde o torcedor, acho que o Vasco muito desesperava uma derrota e ali eu deitando o Vasco no campeonato e conseguiu vitórias que nos deram. Moral, pensão e chance de estar disputando essa situação novamente.